Muito bem, chegando com as informações do plantão policial, nesta segunda-feira em Bento Gonçalves, oferecimento do grupo Megaforte Segurança. Vamos trazer informações da chacina que ocorreu na sexta-feira à noite, na rua Lajadense, no bairro municipal em Bento Gonçalves. A principal linha de investigação da Polícia Civil dá conta de que seria disputa por tráfico de drogas entre duas facções. Robert Ribeiro, 22 anos, seria a principal motivação desta chacina, visto que outros três homicídios já estavam sendo investigados pela Polícia Civil. Ele, que tem passagem também por tráfico de drogas, foi aí, talvez, a principal linha de investigação. Só para a gente ter uma ideia, em comparação com Caxias do Sul, a Delegacia de Homicídios de Caxias do Sul conta hoje com três policiais para cada inquérito policial. Nesta chacina, a Polícia Civil estará com seis policiais investigando essa chacina, sendo a maior no município de Bento Gonçalves. A gente tem essa informação, porque essa força-tarefa está sendo desencadeada para elucidar este crime em Bento Gonçalves, na região da Serra Gaúcha. Nós temos informações, uma outra ocorrência, ocorrência essa que sim, está disponível na Delegacia de Bento Gonçalves nesta segunda-feira, onde um homem, a brigada militar, na verdade, foi acionada no interior de Veranópolis, pois havia denúncia de que um casal estaria brigando. Chegando na residência, a brigada militar foi acionada, os policiais entraram na casa desta vítima, não quis registrar ocorrência, mas lá os policiais encontraram simulacro de arma de fogo e também drogas. Este homem foi encaminhado para a Delegacia de Bento Gonçalves para o registro da ocorrência, posteriormente sendo encaminhado ao presídio estadual de Bento Gonçalves. O plantão policial tem um oferecimento do grupo Mega Forte Segurança. A Mega Forte Segurança oferece soluções inovadoras, em segurança patrimonial e também serviços. Orçamento, você pede pelo telefone 54996-062016.